Fala, vencedores! Essa aula é pra você que subiu a sua primeira campanha no Facebook Ads e não tá vendendo ou até mesmo não tá veiculando. O que é veiculando? Ela não gasta, ela não te entrega dados, ela fica estagnada. Então essa aula é pra você não ter que ficar passando mais por esse sufoco. Mas se você chegou até aqui e ainda não me conhece, prazer, meu nome é Wenderson Brito, eu sou especialista em marketing digital há mais de 10 anos e hoje eu vou compartilhar com você maturidade com a plataforma, fazendo com que você entenda todo o Facebook Ads pra não passar mais por esses perrengues. Então se inscreva no canal, deixa o seu like, pois isso vai me ajudar a continuar preparando esses conteúdos com muito carinho pra continuar somando aí na sua vida, fechou? Se inscreve aí, me ajuda e também na descrição aqui você vai ter acesso a um treinamento 100% gratuito e até mesmo no treinamento profissional completão aí, caso você queira se inscrever também, fechou? Vamos com tudo agora, onde eu vou te mostrar aqui na telinha do computador como você vai fazer então pra nunca mais ter esse problema de subir suas campanhas e ela não gastar, beleza? Então o que que acontece, pessoal? Quais são os primeiros problemas que são gerados quando a pessoa sobe uma campanha? Principalmente quem tá iniciando. A pessoa que tá iniciando, ela tá agoniada ou ansiosa pra quê? Pra vender. Então o cidadão sobe a campanha e ele não entende que existe um prazo de análise daquela campanha. Então geralmente ela vai ficar ou com status programada, ou anúncios inativos, ou até mesmo outros status como em análise e também temos aí em aprendizado, que é o mais comum, fechou? Então o que que você precisa estar atento? Se você simplesmente colocou a sua campanha pra rodar e ela ficou programada, ela nem ativa ainda ela tá. Ela tá passando por um processo de análise. Se ela está com status de análise, é porque ela ainda realmente tá pensando ali se vai aprovar ou não o seu anúncio, tá? E se ela está com anúncios inativos, quer dizer o quê? Que você acabou de subir sua campanha. Então aguenta firme, respira fundo e atualiza a telinha do seu computador. Daqui uns 3 a 5 minutinhos você vai lá e atualiza. Simples assim. Aí você vai perceber que o status, tá? Que o status aqui da sua campanha, ela vai ficar o quê? Vai ficar como ativo, ok? Onde tá escrito veiculação, que é exatamente aqui, vai ficar aqui com status ativo, beleza? Ou em aprendizado. Mas o que que acontece? Muitas pessoas ainda conseguem esperar, ter calma, de deixar ela em ativo ou em aprendizado, só que mesmo assim ela não gasta. Que coisa esquisita, não é verdade? Pessoal, faço mentoria todo santo dia com alunos e toda vez que eles passam por esse problema, 95% das vezes é o quê? Problema na forma de pagamento. Principalmente se você tá trabalhando com forma de pagamento pré-pago, que é aquela que você deposita um saldo no Facebook e espera que ele vai cobrar, tá bom? Então o que que você vai fazer, ó? Você vai vir aqui, ó, no cantinho esquerdo, vai clicar em todas as ferramentas, vai procurar aqui cobrança e pagamento, tá? Você vai clicar nessa opção, beleza? Clicando nessa opção, você vai vir aqui, ó, em formas de pagamento, e aqui você vai clicar em modificar permissões. Se o seu tiver com esse aviso amarelo, já tá com um probleminha. Você vem aqui a modificar, você viu, ó, que sem eu esperar o negócio já tava bugado. Então você vem aqui, atribui aqui as conexões, ó, e ele já vai permitir, ó. Você pode atualizar a página que agora esse aviso vai sumir, beleza? Feito, resolvi aqui um primeiro problema. Agora eu vou clicar em quê? Agora eu vou clicar aqui, ó, em contas, beleza? Vamos, na verdade, aqui, ó, atividade de pagamento. E aqui eu posso clicar aqui em configurar a forma de pagamento. Essa conta aqui eu ainda não configurei a forma de pagamento dela, então vamos aqui. Vamos aqui adicionar uma forma de pagamento. E aqui dentro eu posso simplesmente adicionar uma forma de pagamento. Mas, pra você que tá enfrentando esse problema, eu vou te ensinar um jeito aqui que não tem bug algum. Porque às vezes você já adicionou forma de pagamento, já adicionou saldo, e ainda assim tá bugando. O que você vai fazer, ó? Você vem aqui, ó, você vai procurar aqui nesses três tracinhos sempre, tá? Vai aqui em configuração do negócio. Só seguir exatamente como eu tô te ensinando aqui, que você não vai mais passar por nenhum problema, tá? Vai aqui em conta de anúncio, que você tá gerenciando, onde você subiu o anúncio. Tá vendo essa setinha? Você clicando aqui vai aparecer visualizar a forma de pagamento. Clicou aí, ó, olha só. Agora sim a gente vai cair na aba certinha. E aqui dentro vai tá onde vai aparecer os seus problemas. Verifica se o saldo tá aparecendo aqui, verifica se tá a forma de pagamento adicionado, verifica se tem as suas informações da empresa aqui. E se não tiver, você tem que clicar em editar e preencher essas informações. E pronto! E pronto! Aí agora é só esperar que vai dar certo. Wenderson, eu já fiz todos esses procedimentos que você me ensinou. A campanha tá ativa, tá rodando e ainda não tá saindo do aprendizado, ou ela ainda não tá nem aparecendo dados, ou ainda não tá veiculando. Pessoal, presta atenção. Às vezes você tá iniciando os seus anúncios, e você não sabe ainda verificar como funciona aqui, né, esse layout aqui do Facebook, tá? Então é importante, tá, você se capacitar. A gente tem um treinamento de capacitação aí completão. É uma faculdade do digital totalmente descomplicada, beleza? Só olhar aí na descrição. Mas olha só, aqui dentro dessa telinha, você consegue perceber o quê? Que tem aqui, ó, o filtro de data. Quantos e quantos alunos já não erraram nessa parte? Gente, é muito aluno que erra nessa parte aqui, viu? Então concentra isso aqui, que isso aqui é importante. Olha só que conteúdo maravilhoso que eu tô te entregando de forma 100% gratuita. Então olha só, você vai voltar lá, tá? Você vai voltar lá nos anúncios. Tá vendo essa parte aqui, onde você seleciona a data? Tem gente que deixa aqui marcado pra hoje. Ah, o negócio tá gastando, tá evoluindo, tá trazendo resultados, mas você não tá vendo, porque ele tá pegando o dado de agora, e não os dados que já passou. Então vem aqui, marca máximo. Na dúvida, você marca máximo, que aí não tem erro. Vai aparecer aqui. Vem desse do céu, fiz todos esses procedimentos, e ainda assim tá bugado. Gente, agora existe a última solução pra você. A última, tá? E aqui eu já te ensinei diversas formas, mas essa daqui vai ser a que mais vai te ajudar também, tá? É muito comum essa questão da data, muito comum essa questão dos pagamentos, mas também tem um terceiro ponto, tá? Que é o quê? Que é, a gente vai clicar aqui, ó, por exemplo, dentro da campanha que eu tô criando aqui, e aí o que vai acontecer? Tá vendo que aqui na lateral, ele mostra também pra gente o alcance? Tá vendo ali? Tem pessoas que vão trabalhar com o público de Instagram, vai trabalhar com o público de initiate checkout, pra fazer remarketing, acontece muito. Pessoas às vezes querem pegar só as pessoas que chegaram no carrinho lá, pra na hora de pagar e desistir, não quer pegar só aquelas pessoas. Aí o cidadão não tem nem dado o suficiente e sobe campanha pra isso. Não vai veicular, não vai veicular. Então você tem que prestar atenção no tamanho do público. Muito importante também, o que que acontece? Muitas pessoas que são gestores de tráfego, ou vai fazer tráfego pra sua loja, pra sua empresa, o que que o cidadão faz? Ele vem aqui, ó, ele desce até aqui na localidade, afinal ele quer levar pessoas, né, pra essa localidade, né, num exemplo aqui dessa campanha aqui, ó, pra uma loja que vende lingerie, né? Então o que que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui na localidade, vamos supor que essa loja lá é em São Paulo. Aí eu coloco aqui, ó, vamos supor que é Birigui. Vamos ver aqui se tem essa, ó, Birigui, São Paulo. Clicou ali, ó. Aqui, ó, tá vendo que ficou verde? Tá atingindo ali as 70 mil pessoas, tá vendo? Então tá uma cidade boa, tá com uma localização boa. Aí vamos supor que eu coloque aqui 17 km. Já diminuiu, mas ainda tem muito. São Paulo é porque é bem grande. Vamos pegar aqui uma cidade menor. Colocar aqui Brasília. Vamos pegar aqui algum local aqui de Brasília mesmo. Brasília, vou colocar aqui, ó, 17 km aqui. Vamos ver o que que acontece. Caramba, tá cheio aí, né, gente? Então o que que você vai fazer? Muitas pessoas às vezes selecionam aqui cidades, só que essas cidades são cidades pequenas. Então a pessoa coloca aqui o bairro, né? Vamos colocar aqui o bairro aqui. São Gonçalo, Rio de Janeiro, Laranjal. Vamos pegar aqui um bem diferente mesmo. Vou pegar aqui de Mato Grosso. Vamos ver aqui, ó. Aí a pessoa pega um bairro e às vezes esse bairro tem poucas pessoas, tá? Igual ali, ó. Apareceu 4 mil, 5 mil pessoas. Eu recomendo você atingir... Aqui às vezes fica vermelho, tá? Mas sempre tenta deixar verdinho aqui ou deixar acima de pelo menos 10 a 20 mil pessoas. Porque senão, além do seu tráfego ficar caro, às vezes o Facebook, quando começa a rodar, as engrenagens dele não conseguem conectar com as pessoas. Então ele vai, às vezes, tentar gastar e ele não vai nem conseguir, tá? Não vai conseguir, porque não tem alcance, não tem tamanho suficiente para atingir essas pessoas, beleza? Então às vezes você seleciona aqui uma localidade ou coloca dados de mais aqui. Às vezes a pessoa vem aqui, ó, e vai especificando, especificando, especificando. Quando vê, ela especificou tanto que não está aparecendo tantas pessoas ali, tá? Então isso é ruim, tá? Isso é muito, muito ruim porque você, às vezes, é... Quer ver, ó? Às vezes você vai simplesmente não ter um público que tenha um alcance suficiente, tá? Nos exemplos que eu tentei encontrar aqui, eu encontrei só locais com bastante alcance, né? Mas muitas das vezes você vai colocando aqui várias regiões e isso vai deixando o seu funil cada vez mais curto. Isso vai fazendo com que você tenha um alcance menor de pessoas porque a quantidade de pessoas naquela região é pouca. Ou os interesses que você colocou, ou a segmentação de idade também foi tão específica. Às vezes você coloca lá dois anos de diferença nas idades, quer ver? Vou te mostrar aqui, ó. Você está aqui dentro aqui, ó. Você vai segmentar para onde você quer atingir, se é para mulheres, homens. E às vezes você vai fazendo a segmentação aqui tão acirrada. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Só o pessoal mais maduro, ó. O 62 é a partir de 51, ó. Vamos pegar aqui, ó. Olha lá, ó. Era isso que eu queria encontrar aqui para mostrar para vocês, ó. Aí a pessoa não se atenta muito a isso, tá? Isso aqui é um erro muito comum. Muito comum mesmo. Muito comum. Acontece principalmente quando você vem aqui e quer colocar públicos de interesse e às vezes colocam públicos com tamanhos bem pequenininhos, tá? Às vezes acontece que a sua segmentação fica tão enxuta que não traz pessoas suficientes para fazer você vender. Então, assim, pessoal. Eu te mostrei aqui mais de cinco formas, mais de seis formas, na verdade, de como você pode fazer para corrigir essas questões de você subir a sua campanha e simplesmente ela não gastar. Então, é só você verificar cada uma dessas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar. Então, deixa aqui a sua inscrição. Deixa aqui também o seu like. Comenta abaixo. Olha, Wenderson, eu tentei aqui e deu certo. Olha, Wenderson, fiz aqui e não deu certo. Ficou assim. Porque aí eu consigo te ajudar de forma ainda mais próxima, tá bom? Eu consigo te dar esse apoio ainda mais. E se você não quer perder tempo e também dinheiro. Gente, não fica, sabe, estudando um monte de besteira na internet, não. Se você tem uma pessoa que está ali disposta a te ajudar de forma, não pegando na mão, passo a passo, confere aqui embaixo. A gente tem aí o treinamento de capacitação. É uma faculdade. É o treinamento que eu preparei ali da minha vida. Tá ali, tudo ali, o passo a passo para você conseguir ter a capacitação plena no Facebook Ads. Então, não perde tempo. Se inscreva também nesse treinamento para que você consiga prosperar ainda mais e saber o que está fazendo. Então, se eu te ajudei, confere também outros vídeos aí do canal, pois vai te ajudar ainda mais. E vamos com tudo. Vou saindo aqui e desejo a você um maravilhoso dia. e até mais!